Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje estou aqui trazendo o tutorial da música Todavia Me Alegrarei, do cantor Samuel Messias, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Vamos lá então, gente? Bom, a introdução é aqui, tá? Ok? Bom, o que vai rolar aqui agora, tá? Vamos lá. Sobre esses acordes que eu vou passar aqui agora, vai ter toda essa introdução, tá? Lembrando que esse tutorial aqui já é nível intermediário, tá? Porque é uma música com muitos detalhes e talvez o iniciante possa se perder nos detalhes. Vamos lá então? A introdução é Lá maior, Mi com Sol sustenido, Lá maior, ok? Si, Dó sustenido menor, Si com Ré sustenido, Mi, aí depois vem Lá maior, Fá sustenido menor, Fá sustenido menor, Fá sustenido menor e Mi maior, ok? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Eu vou repassar já mostrando a introdução. Antes de cair no Lá maior, a gente vai fazer então aqui, ó, Mi, Ré sustenido, vai cair no Lá sustenido aqui, ó, junto com Lá, tá vendo? Aí você vai fazer aqui, ó, Mi com Sol sustenido aqui, tá? Vai cair no Lá de novo aqui, o Si aqui, Dó sustenido menor aqui, Si com Ré sustenido aqui, Mi aqui, aí você vai fazer a frase, tá aqui, ó, Lá, 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 Sol sustenido, e aí na hora que você cair no Lá, que você faz? Que é, Nó sustenido, Si, Nó sustenido, Sol sustenido, ok? Faz essa mesma frase sobre Fá sustenido menor, e aí repete. E aí termina aqui, ó, que é Si, Sol sustenido, Fá sustenido, tá? Ok? Vou tocar uma vez devagar, vamos lá? E aí E aí Ok, vou fazer agora uma vez. Está usando um dedo aqui para facilitar, para aquele que está engatinhando aí, quer tentar tocar. Vamos lá. Ok. Até aqui, beleza? Vamos continuar. Aí entra então a primeira parte com três acordes. Mi maior, eu tenho um Deus que não vai deixar. Lá maior, essa luta, me matar. E depois vem o Faço tendido menor. Desespero, Mi tomar. Então, Mi, Lá e Faço tendido menor. Tá, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero, Mi tomar. Repete. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. A outra parte do Choro dura uma noite é Lá, Faço tendido menor e Mi. faz. O Choro dura uma noite, mais Alegria, Faço tendido menor. Ela vem pela manhã. Mi maior. Eu creio, eu creio. Aí, de novo, Choro, Lá. O Choro dura uma noite, mais Alegria, Faço tendido menor. Ela vem pela manhã. Mi. Tá, eu creio, eu creio. Tem um detalhe que é o seguinte. No comecinho, tem um fraseado de piano que é aqui, ó. Eu tenho um Deus. Vai fazer isso aqui, ó. Que não vai deixar essa luta me matar. O desespero, Mi tomar. Por mais pressão que esteja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O Choro dura uma noite até aqui, beleza? O que é isso aqui, ó. Eu vou passar sem oitavar assim, só a nota e depois vocês oitavam, tá? Então, ó. Mi. Eu tenho um Deus. Aí, vai entrar agora, ó. Que não vai deixar. Tá? Então, Mi, Faço tendido, Sostenido, Si. Tá, ó. Eu tenho um Deus. Que não vai deixar. Viu? Essa luta, Mi matar. Repete essa frase no Faço tendo menor, ó. O desespero, Mi tomar. Cai no Mi. Por mais pressão que esteja. Aí, de novo, ó. A situação, o controle ainda está. Pra finalizar, a frase vai acabar em Dó Sostenido aqui, ó. Sobre o Lá, tá? Na palma de suas mãos. Aí, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aí, vamos seguir. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Beleza. A parte do Ainda, que a figueira não floresça, é exatamente a introdução, tá? Só que vai ter só algumas mudanças. Vamos passar os acordes, né? Ainda, Lá, que a figueira, Mico Sostenido, não floresça, Lá de novo. Que não haja, Si, né? Fruto. Dó Sostenido menor, da vide. E o produto da oliveira. Si com Rá Sostenido. Minta, Mi maior. Todavia me alegrarei, Lá. Todavia me alegrarei, Fá Sostenido menor. Todavia me alegrarei, Mi. Ok? Até aqui. Essa parte vai rolar a parada do oitavado de novo, com intervalos de terça, tá? Então, imagina que você tá usando o baixo oitavado aqui, ó. Tá? Tá? Então, Ainda. Tá vendo? Ó, o Lá, você vai pegar o Dó Sostenido aqui, ó. Ainda, que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Que o produto da oliveira, Minta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Beleza? É... Vamos ver isso aqui então. Vou fazer devagar. E você vai pegando aqui, tá? Ainda, ó. Que a figueira não floresça, tá? Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira. Minta. Todavia me alegrarei. Repete a frase. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, tá? E agora eu vou fazer aqui uma versão mais simplificada, né? Vamos lá. Ainda, ó. Que a figueira não floresça, tá? Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira. Minta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Beleza? Daqui vai voltar pra parte do choro, tá? E aí vai ter uma mudança na harmonia aí. Vamos ver? Eu não sei se você já conhece, mas eu tenho um curso online, ok? Com uma plataforma exclusiva, aulas exclusivas com técnicas, PDF pra baixar e suporte que eu dou para os alunos dentro de um grupo VIP, tá bom? Bom, fica aqui o meu convite pra você vir estudar comigo, ter acesso a conteúdos exclusivos que eu não posto no YouTube, tá bom? E você vai poder tirar a sua dúvida comigo, tá? Você vai poder falar diretamente comigo, ok? O link do curso tá aí na descrição, tá bom? Então você vai ver aí embaixo aí, seja um aluno VIP. E tem o meu site, entra lá, que tem um preço bem bacana lá, tá? São 12 vezes no cartão de crédito de R$ 25,04, que é um valor bem baixo, tá? E o seu acesso vai ser permanente, tá? Então é um acesso por tempo ilimitado, tá? Não é como outros cursos por aí, que é dois anos de acesso, um ano de acesso. Não. No meu é ilimitado. Se você precisar parar pra cuidar da sua vida e depois voltar a estudar, teu acesso vai estar lá, tá bom? Bom, a gente volta aqui então, tá? O choro dura uma noite. Lá, mais alegria. Fá sustenido menor. Ela vem pela manhã. Mi. Eu creio. Eu creio. Agora aqui vai ser Lá com Dó sustenido, tá? Ó. O choro dura uma noite. Mas a alegria. Agora, Fá sustenido menor. Ela vem pela manhã. Mi. Sostenido. Eu creio. E agora Mi maior. Eu creio. Ok? Até aqui. Aí vai fazer o Ainda, né? Que a figueira não floresça. Vou tocar simples mesmo, tá? Que não haja fruto navide. O produto da oliveira. Minta. Todavia. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Agora, vai ter uma outra parte agora do Ainda, que a figueira não floresça. Que vai terminar diferente pra entrar no solo, tá? Vai fazer Ainda, que a figueira não floresça. Que não haja fruto navide. Que o produto da oliveira. Minta. Olha agora, ó. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aí agora, ao invés de cair em Mi, vai cair em Dó sustenido menor. Si com Ré sustenido. E Mi. Vai fazer. Todavia me alegrarei. Tá vendo, ó. Tá? Tão Ainda, que a figueira não floresça. Que não haja fruto navide. Que o produto da oliveira. Minta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Agora, ó. Todavia me alegrarei. Aí vai entrar no solo, tá? No solo, são três acordes. É Lá. Tá? Fá sendo menor. E Mi maior. Beleza? É, eu tive o trabalho de tirar o solinho de guitarra aqui. Que não é nada demais, né? Então, sobre o Lá, vai fazer. Tá? É isso aqui. É... Si. Dó sustenido. Fá sustenido. Sol sustenido. Então, faz. É... Pegar mais oitavada aqui, né? Fá sustenido. Tá? Então, vou passar para vocês aqui. É isso, ó. Duas vezes sobre o Lá. Uma. Duas. Duas vezes sobre o Fá sustenido menor. Uma. Duas. Quatro vezes sobre o Mi, só que a quarta é diferente, tá? Vai terminar em Mi. Vai fazer. Ó, a última, ó. Beleza? Mais uma vez, ó. Um. Dois. Vamos fazer o menor aqui. Um. Dois. Agora sobre o Mi. Um. Dois. Três. Quatro. Repete, tá? Só que aí na outra vez já termina diferente, né? Ó, o Mi. A última vez vai acabar aqui, ó. Beleza? Aí volta a música a partir daqui. Lembre que a cifra tá na descrição, tá? Pra você baixar aí de graça, tá bom? Aí você entra lá, baixa a cifra, acompanha o tutorial. Eu tenho certeza que vai dar tudo certinho, tá? Pra você conseguir tocar essa música de forma satisfatória, tá bom? E aí se você quiser ser meu aluno, link na descrição do vídeo. Tem o link de outros cursos de teclado também, tá bom? E aí você pode tá adquirindo aí na descrição, ok? Um abraço a todos vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E até o nosso próximo tutorial. Um abraço, pessoal.